E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Mais precisamente, vamos voltar com aquele quadro que não tem nome. Enfim, esse quadro, basicamente, eu trago algumas curiosidades do canon de Star Wars, geralmente duas a três curiosidades por vídeo, e a gente vai conversando sobre elas. Então, eu vou falar o que eu acho, eu quero que vocês comentem aí embaixo também o que vocês acham. E eu vou deixar aqui no cardzinho os outros vídeos, caso você não tenha visto, tá bom? Se tem curiosidade sobre o Luke, Kylo Ren, Palpatine, vou deixar aqui no cardzinho. Então, fica até o final do vídeo, porque olha o tanto de coisa que a gente vai conversando. A gente vai falar sobre Templo Jedi, vai falar sobre Mace e Yoda, e também vamos falar sobre Anakin versus Obi-Wan. Porque eu acho que dá pra gente cravar como que o Obi-Wan venceu o Anakin barra Vader lá no final da Vingança do Sith. O que, de fato, é um assunto bem interessante, pelo menos eu gosto bastante. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, pode compartilhar esse vídeo à vontade. Então, antes de começar, só pra deixar bem claro, tudo que a gente vai falar aqui hoje faz parte do canon, ou seja, faz parte dele no tempo oficial dos filmes de Star Wars. Bom, então vamos lá pro Templo Jedi de Coruscant. Lá onde fica os Grandes Mestres, o Conselho, os Yonglings, tudo acontece lá em Coruscant, do lado da capital da República também. Então fica lá do ladinho a Ordem Jedi e também a República, lá o Senado, tudo mais. Oficialmente, dentro do canon, eles sabemos que ali embaixo do Templo de Coruscant tinha um Santuário Sith. Lá no livro do Tarkin, eles falam um pouco mais sobre isso. E se você pegar também Conversa de Bastidores, estavam falando na época de Clone Wars, que ia ter um arco ali, um arco de alguns episódios, falando sobre o Santuário Sith embaixo do Templo Jedi. Então isso seria melhor aprofundado. Esses episódios não foram produzidos, porque Clone Wars foi cancelado na época. Então dentro do livro do Tarkin, eles cravam. Ó, ali era o Santuário Sith, a Ordem Jedi foi lá e construiu o Templo em cima. E quando o Palpatine chegou ao poder, ele começou a escavar lá pra saber os segredos antigos do Sith. E pra usar também o lado sombrio da força que tinha ali embaixo. E a história que a gente sabe sobre aquele Santuário Sith é algo bem raso mesmo, na verdade. Sabemos que os Sith governaram a galáxia em algum momento da história. Então pensa assim, os Sith estavam dominando, foram derrotados pelos Jedi e pela República. Os Jedi foram lá, acharam esse Santuário Sith em Coruscant e montaram o Templo lá. E a República usou o Coruscant como capital também, por causa da sua boa localização, porque era bem ali no centro, onde eles tinham mapeado quase tudo. É interessante que o Sith criaram um Santuário lá em Coruscant, há mais de 5 mil anos antes da criação do Império. Então aquele Santuário já existia há muito tempo. E eles justamente criaram um Santuário porque ali tinha um ponto de convergência da força. Então tinha um ponto onde a força era muito poderosa ali, era um ponto de convergência do lado da luz. Então o Sith criaram um Santuário ali pra tentar corromper essa energia e usar essa energia pro lado sombrio. E de fato eles conseguiram. Então quando a Ordem Jedi foi lá e criou o Templo, a energia que tinha ali embaixo já tava totalmente modelada e transformada para o lado sombrio. É interessante porque casa muito, agora eu vou dar uma brisada, segura aí. Casa muito com aquele arco que a gente tem do Vader, logo no primeiro ano do Vader ali, com ele construindo o sabre. E mostra o Vader transformando o cristal kyber verde lá que ele pega do Jedi, pra transformar no sabre de luz dele em vermelho. E ele precisa corromper com o lado sombrio aquele kyber que tava sendo usado pra fazer um sabre de luz de um Jedi. Então eu acho que o ponto de convergência que tinha lá em Kurosanji foi feito basicamente isso. Então pensa assim, o Sith criaram um Santuário lá e eles bombardeavam aquele ponto que era muito forte no lado da luz pra conseguir transformar essa energia no lado sombrio da força. E de fato eles conseguiram. Muita gente acredita que o Palpatine conseguiu disfarçar sua presença como um Sith, usando seu poder pra conseguir mesclar sua energia com aquela energia que já emanava ali de baixo. Eu acredito que não, porque o Palpatine era muito poderoso e muito inteligente e de fato a graça do lado sombrio ali do Sith é que eles são enganadores, eles mentem muito bem. Então na minha opinião, o Palpatine conseguir esconder a sua aura sombria é muito mais mérito dele do que do lugar. Ele conseguiu chegar num ponto muito forte do lado sombrio onde ele consegue se esconder em plena vista, não tendo nada a ver com aquele ponto ali embaixo que a gente não sabe se existe ainda, se não existe. A gente só sabe que ali embaixo tem o Santuário Sith e que o Palpatine começou a escavar quando ele virou Imperador. E eu acho que entra muito naquilo que a gente viu lá em Rebels, no Mundo Entre Mundos, o Palpatine quase conseguindo entrar no Mundo Entre Mundos com um portal que ele conseguiu de algum lugar. Pode ser que aquele portal seja cruzante. Ali embaixo, no Santuário Sith, ele conseguiu tanta energia do lado sombrio lá embaixo que ele conseguiu abrir um portal pro Mundo Entre Mundos e talvez ele só não consiga passar. Ele precisava da ajuda do Ezra pra isso. Enfim, desculpa, eu tô viajando. Vamos voltar ao que a gente sabe de fato. O que a gente sabe cravado é, embaixo do Templo Jedi de Kurosan, tinha um Santuário Sith. E será que a Ordem Jedi tinha pesquisas pra isso? Tipo assim, de olhar ali embaixo pra ver o que tinha escondido? Porque não é possível que eles construíram em cima de um Santuário Sith e deixaram isso quieto. Tipo, ah, vou construir aqui em cima e já era. Bom, vamos ver como é que eles vão lidar com esse tipo de assunto dentro do cânone. Mas eu acho interessante, não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Pegando o gancho que a gente tá falando sobre a Ordem Jedi, vamos conversar sobre o Conselho Jedi. Afinal, quem manda? O Mace Windu ou o Yoda? E aí, quem que dá as ordens? Quem que manda e desmanda e mandou por todas as Guerras Clônicas? Então, basicamente são os dois. Oficialmente são os dois que mandam. Vamos falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre as posições do Yoda e do Mace Windu dentro do Conselho Jedi. A posição de Grão Mestre geralmente é dada ao Jedi vivo mais experiente e sábio. É justo ser o Yoda porque ele tem 900 anos e o Mace foi eleito como líder da Ordem Jedi. A função do Yoda como Grão Mestre é basicamente olhar a Ordem Jedi inteira, pra onde que eles estão indo nos ensinamentos, se tá tudo bem, se não tá, se muitos Jedi tão caindo fora, se não tão. Basicamente, o Yoda cuida da parte estrutural da Ordem Jedi, os ensinamentos dos Yonglings, os Padawans. O líder cuidava mais das partes de missões e objetivos, o que fariam com a informação tal, pra onde que eles iriam com isso, etc. Lembrando que nada era decidido sozinho, por isso que existia o Conselho Jedi. E esse assunto é bem legal pra gente falar um pouquinho sobre quem manda na Ordem Jedi. Na verdade, essa é a função do Conselho. Eu sei que parece meio confuso, porque parece sempre que é o Yoda e o Mace que mandam. O Conselho Jedi existe pra aconselhar esses dois caras. Então o Yoda e o Mace, eles que mandam oficialmente. Mas o Yoda e o Mace Windu, além deles terem que chegar numa conclusão juntos, eles ainda têm que ouvir o resto do Conselho. É bem importante ressaltar que um ser pode ter os dois cargos. Então ele pode ser o Jedi mais experiente vivo, que seria o Grão Mestre. E também pode ser votado como líder. Só pra deixar bem claro como é que funciona a parte hierárquica da Ordem Jedi. Pra gente fechar esse vídeo com o Chave de Ouro, vamos falar sobre a luta de Obi-Wan contra Anakin. Como que o Obi-Wan conseguiu vencer o Anakin barra Vader lá em Mustafar, sendo que eles passaram a luta inteira em pé de igualdade. E querendo ou não, o Anakin tava ali com o lado sombrio muito mais a flor da pele. Mas o Obi-Wan conseguiu entrar com o golpe que cortou o Anakin inteiro. O Anakin ficou lá na lava e rei tio lá sendo puxado pela lava e o Obi-Wan olhando. Você era meu irmão! O Obi-Wan basicamente venceu o Anakin porque foi ele que ensinou o Anakin a lutar. Eu sei, vai parecer meio tipo, ai Norton, sério, mas presta atenção. Não, peraí Norton, você tá me falando que o Obi-Wan ganhou graças ao poder do Terreno Elevado, do High Ground? Sim, estou falando isso. O movimento que o Vader usa pra tentar acertar o Obi-Wan lá na Vingança do Sith é o mesmo movimento que o Obi-Wan usa no Maul lá no Ameaça Fantasma. Dá uma reparada aí, eu sei que parece meio estranho, mas dá uma reparada aí. Lá no Ameaça Fantasma, o Obi-Wan tá lá pendurado, ele pula por cima do Maul e consegue cortar o Maul no meio, o Maul não tava esperando. Então esse movimento, obviamente, que o Obi-Wan passou isso pra Anakin, porque o mestre, ele ensina os seus movimentos pro padawan. E o padawan vai mesclando com outros tipos de movimento que ele pode aprender de outros mestres. Mas, é óbvio que o Anakin sabe como o Obi-Wan luta, e o Obi-Wan sabe como o Anakin luta. Por isso que a luta inteira tava em pé de igualdade. Porque um sabe o movimento do outro, e não só isso, o Obi-Wan ensinou o Anakin a lutar. E quando o Obi-Wan começa a avisar que acabou porque ele tava com o terreno alto, ele não tava brincando. E o Vader se sente provocado, porque essa é uma das principais fraquezas do lado sombrio. Ele ficou cego de raiva, ele não tava percebendo que aquilo lá não era uma provocação. Era mais assim, cara, não vem, porque senão eu vou ter que te cortar. Então a gente soma tudo isso. Primeiro, foi o Obi-Wan que ensinou o Anakin a lutar. Segundo, o Anakin tava usando o movimento que o Obi-Wan ensinou. E não só o Obi-Wan ensinou, como ele usou contra o Maul lá na ameaça fantasma. Então é um movimento que o Obi-Wan lembra muito bem. Afinal, ele derrotou um Sith usando esse movimento. E terceiro, o Vader tava cego de raiva, sem noção nenhuma da realidade. Só querendo matar o Obi-Wan a todo custo. E usando a sua raiva e seus poderes do lado sombrio, ele pulou por cima do Obi-Wan, que conseguiu cortá-lo. E ele caiu na lava lá, quase morrendo. E toda aquela parada que a gente já viu lá no filme 3, A Vingança do Sith. Faz muito sentido pra mim, cara. Não sei o que vocês acham. Comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo. É muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Pode compartilhar esse vídeo à vontade. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. Me segue no Twitter e no Instagram. Vou deixar aqui bonitinho. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito a sua presença. Valeu e tchau! 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 Tchau!